Deus mandou te dizer. Querido filho amado, hoje é um dia que eu criei para você. É um dia cheio de possibilidades, oportunidades e bênçãos. Ao acordar esta manhã, quero que saiba que estou com você e estou cuidando de você. Tenho grandes planos para a sua vida, planos para prosperá-lo e não prejudicá-lo, planos para lhe dar esperança em um futuro. Todos os dias são um presente meu, e cabe a você aproveitá-los ao máximo. Eu lhe dei a liberdade de escolher como você gastará seu tempo e energia. Você pode escolher se concentrar nas coisas negativas em sua vida ou pode escolher ver o bem em tudo. Você pode escolher viver com medo e ansiedade ou pode escolher confiar em mim e ter fé de que tudo dará certo para o seu bem. Eu sei que a vida pode ser difícil às vezes e que você pode estar enfrentando desafios que parecem insuperáveis. Mas quero que saiba que estou com você em cada passo do caminho. Eu sou sua força e seu refúgio em tempos de dificuldade. Eu sou aquele que pode acalmar seus medos e dar a você a paz no meio da tempestade. Confie em mim, e eu o guiarei através de cada provação e tribulação. Hoje, quero que você se concentre nas bênçãos em sua vida. Reserve um momento para contar suas bênçãos e agradecer por tudo que você tem. Seja grato pelas pessoas em sua vida que amam e apoiam você, pelas oportunidades que surgem em seu caminho e pelas pequenas alegrias que fazem a vida valer a pena. Lembre-se de que toda bênção vem de mim e que eu sou a fonte de todas as coisas boas. Enquanto passa o dia, quero que você seja uma bênção para os outros. Procure maneiras de mostrar bondade, compaixão e amor aos que estão ao seu redor. Você nunca sabe quanto um simples ato de bondade pode significar para outra pessoa. Compartilhe o amor que derramei em seu coração e seja uma luz brilhante em um mundo que pode ser tão escuro às vezes. Por fim, quero lembrá-lo de que você é amado além da medida. Você é meu filho precioso, e eu o valorizo mais do que as palavras podem expressar. Não importa o que você esteja passando, saiba que sempre estou aqui por você e que nunca o abandonarei ou esquecerei. Confie em mim, e eu o guiarei no caminho que leva à verdadeira felicidade e realização. Então, siga em frente hoje com confiança e alegria em seu coração. Abra-se as bênçãos que lhe dei e compartilhe-ás com os outros. Lembre-se de que você nunca está sozinho e que sempre estou com você. E não se esqueça de escrever amém nos comentários abaixo para selar esta mensagem e compartilhá-la com seus amigos. Além disso, certifique-se de se inscrever neste canal e deixar um like neste vídeo para espalhar a palavra do meu amor e da minha bênção por todo o mundo. Você é amado, abençoado e altamente favorecido por mim, agora e sempre. Com amor. Deus. 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 Deus.